O que é que é isso que é? Não vai falar isso não. Ai papo, vai tu. Não tô lá no meu barra, né? O que é que é isso? Quem é que é? Hã? Ele me deu lá, viu? Ele me deu lá, viu? Ai, minha labirintinha. Peraí, mas, papai, pô mais, né? Pô, 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 pô. Quem passa a noite todinha, não treme mais rápido que... dessa altura ai não se lembra. Tem que chegar perto pra ver o buraco. Ei, você fica aí na beirada, esbarranca aí por baixo, gente. Oi, Beleza. Gente, olha o que nós estamos aqui. O Caí está aí, Beleza. 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 Eu já estou tonta, só de eu olhar. E eu que já estou com medo. Você quer que é perigoso demais? Eu vou ficar na casa. Gente, olha que situação esses alunos estão se encontrando aqui. Que perigoso passar por esse trilhozinho. Vai que Deus o livro, uma criança escorrega aqui dentro. Como é que vai se encontrar uma criança dessa? Me diga. Está na hora das autoridades tomar conta disso. Olha, a gente bota alguém lá, olha. É para providenciar. Vai no meu celular. Eita! Ó, vai mexendo nele. Não, tu pode tirar uma foto do teu. Tira uma foto do teu e depois tu manda por bluetooth. Lá vou eu. Ai, meu Deus. Porque se eu mandar, ele bloqueia. Ô, Jesus, você vai no celular e presta atenção no caminho. É, eu estou olhando. Mas ela está filmando. Ai, Jesus, agora deu as tremedeiras na perna. Tem que vir de frente. Ai, meu Deus. Eu estou tentando. Pera aí, Daniel. Vamos lá, Daniel. Não, Daniel. Olha a sua sopa, Daniel. Tua mal fé. Gente do céu, que situação. Tu já pensou se esse pau escorrega as areias aqui tudinho? A Ariane quase caiu, porque ela lá ia me segurando, pisou num...